Chega aos cinemas do aguardado Quarteto Fantástico. Quatro adolescentes com dificuldades de viver em grupo surpreendem pela inteligência. Eles são enviados juntos a uma missão em uma realidade alternativa. A missão não sai como o esperado e os adolescentes voltam à Terra com sérias mudanças corporais. Agora com superpoderes, eles formam uma aliança para proteger a humanidade do perigoso Doutor Destino. Com Kate Mara e Miles Teller, Quarteto Fantástico é indicado para maiores de 10 anos e tem 1 hora e 46 minutos de duração.